Bom, se você clicou aqui nesse vídeo, significa que você perdeu o medo de estudar o Kant e você está no lugar certo. Vamos conhecer aqui os principais conceitos para conhecer e entender a obra desse cara que é bem complicado. Se você quer se aventurar na maior viagem filosófica sobre a razão humana que o período moderno pode experimentar, que Hegel não nos ouça, esse vídeo é para você. O pensamento crítico de Immanuel Kant, então, vai ser aqui introduzido a partir dos seus conceitos. São eles, transcendental, a priori, a posteriori, entendimento, sensibilidade e imaginação. Fica aí que a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero aqui já no início do vídeo pedir para você fazer aquela coisa que é de praxe, né? Curte, comenta, compartilhe, mas principalmente, confere se você está inscrito aqui no canal e se não, seja bem-vindo a essa nossa grande família aqui filosofares. Não esqueça também de compartilhar esse conteúdo para a gente se expandir aqui na internet e levar a filosofia para mais pessoas. Bom, como eu falei, se você já clicou nesse vídeo aqui, provavelmente você sabe quem que é o Kant e mais ou menos o que ele já escreveu, o que ele pensou. Então, talvez seja até dispensável falar agora mais sobre a vida dele. Talvez eu só precise, então, te lembrar que a gente está falando de um cara que simplesmente balizou grande parte do pensamento moderno com o seu pensamento, a sua filosofia sobre o esclarecimento, ou, em outras palavras, também sobre o iluminismo. Reposicionou também o método de filosofar, tirando a atenção do objeto e levando para o sujeito. Tudo isso que eu falei aqui agora tem um vídeo explicando melhor aqui no canal, está nos cards, tá bom? Voltando, então, a filosofia de Kant agora, ela não sempre pode ser vista do mesmo jeito, como a mesma coisa. O que eu quero dizer é que ele meio que divide a filosofia em um período mais pré-crítico e o período crítico. O período crítico começou mais ou menos em 1770 com a publicação da dissertação de 1770. Nessa publicação, Kant abordou dois aspectos importantes que marcam esse período crítico da sua filosofia. Primeiro, o espaço e o tempo como atributos e estrutura da nossa sensibilidade. E segundo, os limites do conhecimento humano. Lá em 1781, alguns anos depois, ele publicou a famosa Crítica da Razão Pura. E aí sim ele consolida esse período crítico da filosofia dele, que se estendeu até o final da vida. Durante esse período, foram publicadas obras muito importantes, né? As outras críticas, por exemplo, como Crítica da Razão Prática e a Crítica do Poder de Julgar. Tudo o que aconteceu, então, antes de 1770, a gente costuma chamar de período pré-crítico, onde tem outros textos dele, como, por exemplo, de 1766, o Sonhos de um Visionário. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos conceitos que vão ajudar no período crítico, tá? Vamos falar primeiro de transcendental. Um fato é indiscutível. A gente tem conhecimento e ponto. A gente conhece as coisas. Agora, como é possível que a gente conheça as coisas na realidade e a própria realidade mesmo em si? Como é que é possível o próprio conhecer do ser humano? A filosofia de Kant, então, se dispõe a investigar isso. E essa filosofia se chama filosofia transcendental. É tipo aquela parte da filosofia que não se interessa tanto em entender a realidade em si, mas sim em entender a nossa capacidade de entender a realidade. É um passo atrás. Ou seja, é uma espécie de investigação profunda sobre nós mesmos e a nossa própria capacidade de conhecer. E essa investigação é bem crítica. Ela quer entender os limites do nosso conhecimento. Então, quando você ouvir falar de transcendental em Kant, você pode entender que isso pode ser visto como um sinônimo de crítico. Já que o sistema transcendental também é um sistema crítico, que investiga criticamente a nossa capacidade e a nossa forma de conhecer, traçando, assim, então, os limites do conhecimento humano. Mas toma cuidado, porque transcendental não tem nada a ver com transcendente. As palavras se parecem, mas são diferentes aqui. Transcendente é o oposto de imanente. E isso se refere às coisas que não pertencem ao mundo material. Como, por exemplo, as ideias de Platão ou, sei lá, o céu cristão. Já o transcendental, ou transcendentalismo kantiano, se interessa por esse tipo de coisa. Ele acha que esse conhecimento está além dos limites do que a gente pode conhecer. O transcendentalismo se preocupa com as coisas mais práticas, como a nossa noção de espaço ou o princípio de, por exemplo, causa e efeito. E o melhor de tudo é que esse conhecimento transcendental é a priori. Ou seja, ele é conhecido antes da experiência. Parece meio esquisito, mas então agora a gente vai para o próximo conceito, que é a priori e, por consequência, também a posteriori. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que esses termos já existiam antes da filosofia de Kant. Mas o Kant mudou e ampliou o significado deles. Antes, esses termos eram usados na lógica para se referir ao raciocínio de causas para efeitos, no caso do a priori, ou de efeitos para causas, no caso de a posteriori. Mas depois de uma crítica de Riume na obra Tratados sobre a Natureza Humana, sobre o convencional uso desses termos, Kant passou a mudar o que eles significavam e também a usar para se referir aos nossos juízos, aos nossos conceitos, às nossas intuições. Então, calma lá, vamos entender que Kant passou a usar a priori e a posteriori não somente para tipos de conhecimento, mas também para os nossos juízos, como nós produzimos juízos, aos nossos conceitos, como nós produzimos os conceitos, para as nossas intuições. Então, agora sim, a priori significa algo dado de forma pura, sem depender de uma experiência. Enquanto a posteriori é algo que é dado a partir de uma experiência. O exemplo mais simples que eu posso dar aqui é que, para você saber que a casa é verde, você precisa dar experiência de olhar a casa e determinar a cor dela. Ou que a fruta não está podre, você precisa ver essa fruta, experimentar talvez. Por outro lado, aquilo que é antes da experiência já está contido em si mesmo. Vamos pensar mais ou menos aqui como alguns termos funcionam. Por exemplo, um professor de filosofia, ele é, antes de ser um professor de filosofia, um professor. Isso está a priori. Você não precisa conferir se o professor de filosofia é professor. E como a filosofia crítica transcendental de Kant não se baseia em uma experiência externa, ela é considerada, então, um conhecimento a priori. Ou seja, tudo o que ele está pensando ali não precisa de conferência na realidade. Então, resumindo, seja um conhecimento, seja um juízo, um conceito, a intuição, a priori sempre designa algo dado de maneira pura, independente de qualquer experiência, e a posteriori, por sua vez, se trata de algo dado a partir de uma determinada experiência concreta. Próximo termo, entendimento. O entendimento, então, é uma das faculdades do nosso aparato cognitivo. Nessa faculdade, então, é onde ficam, por exemplo, armazenadas as representações dos objetos que a gente conhece no mundo. Essas representações podem ser conceitos ou podem ser também intuições. Mas existem conceitos a priori e conceitos a posteriori, assim como intuições a priori e intuições a posteriori. Conceitos a priori são chamados por Kant de categorias. São conceitos básicos que a gente usa para interpretar a realidade. Por exemplo, causa, unidade, substância, tonalidade, finalidade. Essas categorias não são propriedades dos objetos. E da realidade. Mas eles são formas da gente organizar e interpretar a nossa experiência sobre a realidade. Essa nossa noção de entender se uma coisa é unitária ou coletiva, se ela tem relação com outros, se ela é maior, se ela é menor, toda essa capacidade de classificação está em nós e não nas coisas mesmas. Agora, junto dessas categorias, tem uma coisa anterior, que são as intuições puras, o espaço e o tempo. Para entender isso melhor, então, vamos falar agora sobre o conceito de sensibilidade. A sensibilidade é uma das faculdades cognitivas também, de acordo com Kant. A sensibilidade é responsável, então, por organizar a matéria à nossa volta. Ela é uma faculdade da nossa mente que permite que a gente tenha acesso a informações sensoriais do mundo externo. Ela é como uma espécie de filtro, né, que transforma as coisas brutas aqui da realidade e levam para os nossos sentidos e transformam isso em algo compreensível para nós. A realidade é material, mas o sujeito, ele é afetado sensivelmente por essa realidade material e organiza isso primeiramente pela sensibilidade. Então, a faculdade da sensibilidade organiza essa experiência através de dois aspectos que eu já falei aqui, o espaço e o tempo, ou seja, é através da sensibilidade que a gente tem as nossas percepções, as nossas sensações, as nossas impressões. Elas são a base da nossa intuição sobre o espaço e sobre o tempo. Lembrando que espaço e tempo é também a priori, né? A gente não consegue, por exemplo, pensar uma cadeira fora do espaço e nenhum evento fora do tempo, porque tempo e espaço já estão em nós. E lembrando, essas categorias, então, estão contidas ali na faculdade da sensibilidade. Toda a nossa experiência é organizada espacialmente, temporalmente. A partir dessa organização, então, o entendimento lança e combina as categorias sob o material da experiência no que é chamado de síntese de representações ou síntese do conhecimento. A síntese, então, é a responsabilidade de uma outra faculdade, a faculdade da imaginação. Então, vamos ver essa outra faculdade. A imaginação é a faculdade responsável pela síntese do conhecimento. Ele pega tudo isso e organiza. A gente pode dizer que ela funciona como uma espécie de ponte entre a sensibilidade que recebe e o entendimento que organiza e ela vai sintetizar tudo. É na imaginação que são produzidas, então, as imagens, ou building em alemão. Essas imagens são imagens mentais. Não são exatamente imagens plásticas, como a gente está habituado a pensar, tá? Toda matéria experimentada, experienciada, é organizada no tempo, no espaço. Os esquemas espaço-temporais são proto-imagens, ou seja, primeiras imagens geradas ali na faculdade de imaginar, tá? Então, somente através dessas imagens e desses esquemas que o entendimento pode interpretar e formar um conceito, em forma de conceito que ele interpreta. Alguma coisa que foi antes experimentada e recebida. Quando essa interpretação ocorre, então, a gente tem aquilo que Kant chama de síntese do conhecimento. Ligar uma coisa sentida a um conceito é essa síntese que a imaginação, então, produz. Muitos comentadores de Kant acabam tendendo a acreditar que a imaginação seria a principal cognição humana. Mas o próprio Kant nota isso como uma consequência orgânica do desenvolvimento do seu sistema. Então, pra ele mesmo, a principal faculdade deveria ser o entendimento. Agora, vamos fazer um exercício mental pra ver se a gente entendeu tudo isso. Você já notou como é difícil que a gente compreenda algo que não conseguimos imaginar? Que não temos nenhuma imagem ou conceito? Pensa aí num... Dilimasto. Conseguiu? Não, né? Pois é, porque eu inventei essa palavra. Toda síntese tem que ser precedida de um juízo. Toda a nossa cognição, portanto, é um ajuizamento que a gente faz de toda e qualquer experiência. Imaginação e entendimento operam juntas nesse poder de julgar da nossa cognição. Olha, espero que eu tenha ajudado aí nessa compreensão inicial. Vocês podem continuar conversando aqui nos comentários, trazendo também as suas questões. Eu agradeço você por chegar até aqui. Tem mais vídeos no canal sobre Kant, pra você aprofundar na filosofia dele. Outros dois estão aparecendo aqui do lado. Não se esqueça de conferir os links aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. E tchau!